Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Você já conhece o bolo farofa ou cuca de leite condensado? Comenta aqui se você já conhece essa receita. É assim, incrível, divina, sabe? Você precisa muito aprender a fazer essa receita. É uma das melhores assim, gente. Tem que fazer, tem que fazer. Vamos lá? Vamos lá, hein? Nós vamos começar a nossa receita aqui na panela, fazendo o recheio. Pega aí a sua também pra gente fazer juntos. Eu vou começar adicionando uma lata de leite condensado. Vou adicionar também duas gemas peneiradas. E por enquanto o fogo tá desligado, tá pessoal? 3 quartos de uma xícara de chá de leite. A xícara que eu tô usando é de 240 ml. Ou seja, 180 ml de leite. É isso aí, hein? Quando eu coloco gema no creme, eu acabo colocando essência de baunilha também. Assim, pra gente ter certeza que não vai ficar nem um vestígio de gostinho. Uma colher de chá. Vou misturar bem esses ingredientes, pra só depois ligar o fogo. Todos os ingredientes já bem homogêneos, agora a gente liga o fogo. E mexe o tempo todo até ele atingir a consistência que a gente precisa. Daqui a pouquinho eu mostro o ponto pra vocês. Pessoal, vocês estão vendo que o creme aqui começou a ferver. Quando ele começa a ferver assim, sabe? Borbulhar. A gente deixa aqui mais uns 5 minutos. Sempre mexendo aí. Deixar uns 5 minutinhos. Pra atingir o ponto. Creme prontinho. Vou desligar o fogo. Ele fica aí na consistência de um brigadeiro mole. Vocês estão vendo? É um creme grossinho. Já com o fogo desligado, eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. Misturar bem e reservar. Os 5 minutinhos que eu deixei esse creme cozinhar, eu baixei o fogo. O fogo aqui é um pouco alto. Então eu baixei pra não correr o risco de queimar. Ele começou a querer queimar, eu já baixei o fogo. Prontinho. Só reservar. E pra fazer a farofa do bolo, pega aí um recipiente grande que dê pra misturar os ingredientes. Mostra aqui pro pessoal, Cazu. Aqui, gente, eu vou adicionar um ovo inteiro. Uma xícara e um terço da xícara de açúcar ou 240 gramas. Cinco colheres de manteiga ou margarina. Manteiga fica mais gostoso, né? Com certeza. Eu coloquei a manteiga em temperatura ambiente, que fica bem mais fácil mexer, né? Agora eu vou misturar esses outros ingredientes. Quando já estiver bem misturadinho, eu vou começar a adicionar a farinha. Eu vou adicionando e misturando. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Xícara de 240 ml. Ou 300 gramas se você quiser pesar. A gente não quer muito homogêneo, tá, pessoal? A gente vai deixar tipo uma farofinha mesmo. Eu vou adicionar tudo e ir mexendo com as mãos, com a ponta dos dedos. Assim, ó, pra realmente virar uma farofinha. Vocês estão vendo que eu tô esparelando, né? Não tô amassando. Quando a farofinha já estiver pronta, aí por último eu coloco o fermento. Aí a gente volta aqui, só dando mais uma misturada. Ela vira farofinha mesmo. Farofinha. A farofinha tá pronta. Aqui eu tenho uma assadeira já untada e enfarinhada. Você mediu? Medi. É 22 por 28. 22 por 28. Se você achar que não tá tão enfarofado, coloca mais trigo, né? É uma farofinha mesmo. Vou colocar um pouco dessa farofa aqui no fundo. Agora eu vou colocar aquele creme que a gente reservou. Espalha bem o creme aqui por cima. Agora a gente adiciona o restante da massinha. Coloca, dá uma espalhadinha. Só levar a assar agora no forno já pré-aquecido a 180 graus. Depois eu falo pra vocês exatamente o tempo de forno. Enquanto o bolo assa, aproveita pra se inscrever no canal e já ativa o sininho pra receber notificações toda vez que a gente acabar de postar vídeo novo. Solta o seu dedo no like aí também, gente. Curte esse vídeo porque pro nosso trabalho é importante. E comenta aí, me diz o que você tá achando dessa receita. Já comeu esse bolo meio diferente? Comenta aí. O cheiro tá perfeito. É super diferente da gente ver. Olha que lindo, ele todo esparalentinho assim. Eu provei aqui a casquinha dele, já tá uma delícia. Mas eu vou esperar esfriar, porque como ele é esfarelento e tem o recheio no meio, a gente precisa esperar esfriar pra comer esse bolo. Agora sim, vamos experimentar esse bolo, que eu tô com muita vontade dele. Crocantezinho, hein? Gente, que delícia. Nossa. Olha que lindão, hein? Deixa eu ajudar a colher. Deixa eu colocar mais pra cá, assim. Nossa. Pega isso pro pessoal. Ó, nossa. Olha o croque-croque dele. Esse bolo é muito bom. Muito. Experimenta, amor. Fala pro pessoal o que você achou da nossa receita. Delícia, né? Bom que já sai recheado e bem tocante. Gente, essa cuca de leite condensado, né? Ou... Como que é mesmo? Gente, essa receita é demais. O recheio é maravilhoso. Já sai do forno prontinho. E aqui é super crocantezinho. Uma delícia. Tudo junto, olha. Nossa. Uma textura super diferente. Super crocante. Fica essa parte. Bem cremosa. No meio. Maravilhoso. Gostou da nossa receita? Espero demais que sim. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.